Voluntários de um hospital em Rio Preto fizeram uma festa para crianças que estão em tratamento contra o câncer. Um dia diferente que vai ficar marcado na memória e no coração dos pequenos. Homem-Aranha, Elsa, Marsha, Ariel e a Ladybug tiveram uma missão muito especial para cumprir em Rio Preto. Alegrar o dia das crianças que estão passando pelo tratamento contra o câncer. Durante a noite, durante o dia, lá eles andam com alegria. O Felipe de 4 anos, melhor, o Super Felipe, encontrou o companheiro de aventuras e mostrou um pouco do seu poder. Eu sou um herói. E ele é sim um verdadeiro super-herói que há 4 meses luta contra o câncer. Para a mãe dele, a Caroline, momentos assim são importantes para ele e também para ela. É a alegria deles, né? Eles se sentem muito bem vir aqui. Vê que não é só vir fazer picadinha. Vem também brincar, se divertir. E a semana inteira o Felipe que diz que vai vir todo dia. Voluntários, funcionários do hospital e familiares das crianças participaram da organização da festa. Que teve ainda guloseimas e muitas brincadeiras. Ana Paula realiza esse trabalho no hospital há 3 anos. E acredita que o melhor presente é ver o sorriso no rosto dos pequenos. Uma alegria poder estar aqui, poder levar essa magia que a gente trabalha já com outras crianças. E nesse momento tão especial para eles, a gente está aqui também para levar esse amor, essa alegria, diversão. Aqui são atendidas 180 crianças no setor de Oncologia Pediátrica. No total, 50 fazem tratamento de quimioterapia. E atividades assim ajudam muito na recuperação dessas crianças. Diversão, brincadeira, eles estão se divertindo. Não veio com aquele medo de vir no hospital. Jéssica é psicóloga e responsável pela organização da festa e de outros eventos. Tudo para tornar o ambiente do hospital mais agradável para as crianças. As famílias ficam muito felizes. Elas falam que é um dia que não parece que elas estão dentro do hospital. É literalmente um dia de festa. Eu gostei de elas cantarem. Mas pra mim ainda é pouco, quero mais. Mas para mim ainda é conhecida.